Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, ontem você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Vai ser amor Mesmo não ser na vida inteira, vai ser amor Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque cê nada é Deve ser porque você não se lotou com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou receio Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Como o insegura nasce Coloca o capacete que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz De sentir o meu cheiro De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota um gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP A poladeira, já é Felipe, bebê Chama na pressão E sutil Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no calcó Vai com calma, bebê Depois do preto e o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te bota o gostosinho Me bota, me bota Me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A goiadeira chega, bebê Uh, chama Uh, oh, oh, oh Oh, oh, oh Chama Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro MF no Rio Vem, ou vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh E a gente vai fazer disso Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra... Chama, 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 chama Vai, 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 vai! Oh, vem sentando Oh, vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô, Rio de Janeiro Joga tudo em cima e canta Canta, diz Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh A gente vai fazer Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, 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 oh A gente vai fazer Oh, 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 oh Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai Oh, vem jogando Oh, vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando Oh, oh, oh Tchau, tchau Ei! Oh, oh, oh Tchau, tchau, tchau No dia que cê deu a louca Quis a vida louca Dispensou minha boca e quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim É que as vezes nem acaba O beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não esquecerá Não, não esquecerá É mais ou menos assim É que as vezes nem acaba O beijo nem compensa Que os pega é pá e o corpo até dispensa Aí que a saudade entra Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Vem comigo, vem comigo Aí cê vai pro bar beber Bebendo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrendo cê vai me ligar Ligando eu não vou te atender Não te atendendo você vai chorar Chorando cê vai perceber Que nunca me esquecerá Não, não esquecerá Não, não esquecerá O dia que cê deu a louca Quis a vida louca Desperçou minha boca Quis largar de mim Eu te avisei que ia ser assim O dia que eu vou te atender Eu encorei! Henrique! Henrique! Henrique Anade Assista do acordeão pra falar em vaquejada, viu? Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de dentro Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada basicamente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei! Na vaquejada eu chorei! Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei! Foi na vaquejada eu chorei! Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei! Eu vou ouvir Vamos ouvir Casa de vento Meu compadre do que é isso pelo amor de Deus US deixa de sofrimento Não vou desistir dela não Eu gosto demais dela e nem eu quero fazer uma surpresa pra ela Eu preciso de te lutar comigo Lutar pra ela, quero olhar nos olhos dela Amigo, quem manda é você, eu tô pronto, preparado e querendo, bora! Chorei na raguejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei E na raguejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na amaguejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E tu me chora demais Porto Alegre Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem cima! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim É pra mim É pra mim Tô sentindo você tão distante 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 Pega não Pega não Tá assim E vai piorar se não botar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, moitadas, ficadas erradas Haja colir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Cê chorou o céu, cê chorou o céu Do Guilherme, Guilherme Menor Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Audio Jungle 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 Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque senhora, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem o olho chorar Pois é Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela tem coisa errada Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela tem coisa errada, até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriguei E pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra lá Fui lá e traumatizou Pronto, descobrimos Como o insegura nasce